O povo timor-leste se tiver votação e já loram, o anulho resenha, o fulano, o maio, o tinanê, o partido político, o nebe, a lao, é a campanha eleitoral e o território nacional. O estudante será o governo que facilita o transporte para o Sira. O nebe, ter votação e o município. O governo vai ter, o governo, o oitavo governo constitucional, o governo que prepara o transporte, o oitavo governo do transporte, o estudante universitario, o Sire, o nebe, a, que ele estuda, o cobrilha diz o município, o que ele participa na eleição do Nivema, se acontecer de 21 de maio de 2023. O que ele participa na eleição, o que ele vai ter, também o estudante no Nivema estuda, mas se for. O Sire precisa transportera. Caso o Sire principal se seule no município no Nive魔 do Sul, o transporte não está acima. Então, a gente tem que pegar o transporte no Brasil. Agora o governo precisa criar condições, precisa preparar o transporte. Nós temos estudantes universitários, que não são uma viagem do município, já estão em posto, já estão em suco, no dia de 21, já está acima do centro de votação, e já está acima do direito de voto. A maioria é universitária, mas eu sou foco. Também relaciona o 2021, mas agora atualiza a eleição parlamentar. Também é caro sugerir para o governo, cria condições para o estudante. Para facilitar o estudante o transporte, o estudante vai direto no município. E ao mesmo tempo, significa que você facilita o transporte urbano. Depois, o estudante vai facilitar o transporte. O governo, o lugar que ama, significa que o povo atumou. O governador, que a Sireneveja poder, governa a governação, tem que ser bucamêus ida ao INSAT para que o povo saia a situação referente. Neste momento, o INSAT facilita o povo, pelo menos bucamêus ida a... Meus ida a favorável, significa que favorece o povo ida, né? Ato, o povo ida, né? Ele exerce o direito. O governo, a atenção vai ida, né? Por isso, o governo, tem que ser bucara. O governo, o povo, a Sireneveja poder dar uma economia suficiente. Então, o governo precisa preparar o transporte para que o estudante sirê saquem direto. Então, o governo, o governo, o povo, o povo, o povo, tem que ser bucara. O governo facilita o transporte do Málico Universitário no Mesh Bahá, e o Fila Bahá, e o Sul, no Bahia Amnidiposto, a sua votação. E o Fila Bahá, e o Fila Bahá, e o Sul, no Bahia Amnidiposto, a sua votação.